Andressa Uraque é internada às pressas, galera, após um surto psicótico. E o marido desabafa aí nas redes sociais que ela teve um delírio, teve um surto psicótico. E durante essa desconexão com a realidade, ela acabou até falando uma coisa extremamente grave e pesada. Ela acabou falando que queria dar o próprio filho de nove meses, o Leon, filho dela e do rapaz, do Tiago Lopes, em sacrifício. Ela queria dar o filho em sacrifício. Olha só o que acabou de sair aqui. Andressa Uraque está internada após um surto psicótico no qual, onde ela pensou em sacrificar o próprio filho, diz o marido. O marido de Andressa Uraque, Tiago Lopes, fez um vídeo para informar que a modelo está internada há duas semanas após um surto psicótico que teria colocado em risco a vida dela, dele, da sogra e do próprio filho do casal, o Leon, de nove meses. Ele desabafa aí, galera. Isso vem repercutindo muito nas últimas horas. Só que tem alguns mistérios aí no meio dessa notícia, no meio desse caso macabro, um pouco macabro, né? Que, na verdade, isso aconteceu dia 29 e veio à tona agora. Vou deixar um vídeo aqui na sequência do marido dela, desabafando aí nas redes sociais, falando algumas coisas, explicando o que mais ou menos foi que aconteceu com a Andressa Uraque. Se liga só o desabafo que ele fez. Hoje está fazendo duas semanas. A Andressa foi internada. Ela está na ala psiquiátrica de um hospital. Porque há duas semanas ela teve um delírio psicótico místico, que foi o que a médica falou assim que recebeu ela no hospital. Não é um diagnóstico. Mas foi o que a médica relatou ali quando a Andressa chegou no hospital e ainda estava com uma certa desconexão com a realidade. Ela teve um certo surto psicótico aqui em casa e foi um episódio bem assustador. porque chegou a colocar a vida do Leon em risco, a minha vida, a vida da minha mãe, que a gente estava, estava todo mundo aqui, aqui na minha casa. Ela chegou, durante o surto, ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac que oferecesse o sacrifício do Leon. É isso aí, galera. Como vocês viram, ele desabafando. É um negócio muito complicado, né? Mas acabou de sair, só que eu acredito que isso vai render mais e vai vir mais coisa. Que está um pouco confuso isso aí, porque isso aí, na verdade, aconteceu alguns dias atrás, já faz uns dias que aconteceu e veio à tona agora. Essa que é a pergunta que muita gente está fazendo na internet. Por que que isso veio à tona agora? Que ela teve esse surto, aconteceu toda essa confusão aí, esses problemas aí. Por que que veio à tona agora? E ele que trouxe essa notícia. E muita gente também está querendo associar, associando, porque é de um vídeo que ela fez, o último vídeo, a última postagem que ela fez no canal dela do YouTube. Enfim, a gente vai estar aí aguardando e vai estar acompanhando aqui qualquer novidade a respeito desse caso. Assim que tiver alguma atualização, alguma coisa nova, alguma novidade, a gente vai estar trazendo aqui em primeira mão para vocês, beleza? Se inscreve no canal, clica no botãozinho, inscreva-se aqui abaixo, deixa o like para fortalecer. Ativa o sininho das notificações para todas, para vocês não perderem nenhum vídeo do canal. Até o próximo vídeo!